Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês aqui, né, um pouquinho de como vocês podem aprender a trabalhar melhor com a linha do Equador e utilizar ela na semana pra entender possíveis pontos de alvo, possíveis pontos de reversão, né? É uma arte trabalhar com essas linhas. E o Marcelão tá no iBest, hein? Tô lá no iBest, que é o Oscar da internet brasileira, né, cara? E eu tô concorrendo lá na categoria conteúdo de investimento. E é bem bacana porque, assim, não é uma... eu tô concorrendo com todo mundo. É só conteúdo de investimento, não tem uma categoria só pra trader, né? Então tá englobando todos os canais de investimento do Brasil. Canal de economia, canal de investimento, canal de corretora. Então tá todo mundo ali no mesmo bolo, entendeu? Tem pouquíssimos traders concorrendo. E hoje, graças a Deus, na data de hoje eu sou o trader brasileiro mais bem colocado lá. Então, assim, votem muito no Marcelão. É muito importante pra gente, pro Forex no geral. A gente que vive nesse mercado aí que tem várias barreiras, né? Se a gente conseguir ficar bem colocado lá, é mais uma grande barreira aí que a gente vai conseguir quebrar no mercado do Forex. Beleza? Eu conto muito com o seu voto lá no iBest, hein? O link tá aqui embaixo também. Clica no link aí e vai lá e dá o voto no Marcelão. Eu vou dar um exemplo aqui, que é o seguinte. Essa marcação minha é uma marcação do EuroJPY. É uma marcação muito bonita até. Já tô com ela faz um tempo. Deixa eu ver qual que é. É essa aqui, ó. Eu peguei esse canal inteiro, pra quem tá seguindo aí, né? Em casa. Eu peguei esse canal inteiro aqui, ó. Peguei esse fundo, tá vendo? Peguei esse topo. É aqui, ó. E eu fatiei ele aqui, como vocês podem perceber, em 50%. 50% dos 50%. 50% dos 50% dos 50%. E 50% dos 50% dos 50% dos 50%. Eu fatiei ali vários 50s ali, vários intermediários, até chegar nessa região. E olha como essas linhas sempre estão me ajudando. Uma fatiada que eu fiz, cara, tipo, em junho do ano passado, né? Se a gente for pegar aqui, junho de 2020, até mais ou menos aqui, abril de 2022, ó. Junho? É, abril, maio, junho ali de 2022. Vocês podem perceber que, pô, essas linhas continuam sendo respeitadas. E como que essa semana, essas linhas poderiam ter me ajudado a fazer bons trades essa semana? Olha essas linhas aqui, ó. Toda fatiadinha já. Essa linha foi marcada aqui nessa vela, precisamente, é... Outubro de 2022, tá? Agora mais preciso. Então foi quando foi marcado esse canal aqui. Outubro de 2022. Olha onde o mercado abre essa semana e olha onde ele deixou a sombra. Olha lá onde ele deixou a sombra. Isso aqui foi no EuroJPI. Aliás, foi uma marcação também feita no Family Club, né? Olha onde ele deixou a sombra da semana, pá. Olha lá, ó. Olha onde ele deixou a sombra da semana. Olha onde o mercado abriu. Cara, só esse pedaço aqui, ó, da abertura até a sombra, já é um mega de um trade foda. Entendeu? Só desse pedaço aqui, da abertura até a sombra lá em cima, já é um mega de um trade foda. Quando ele chega na máxima da expansão, o que que a linha azul, o que que a linha adequador tá te mostrando? Que fala, epa, o mercado já subiu demais ali essa semana. Se ele voltar dois níveis no M15, significa que eu posso ali pensar numa operação de venda, né? Então, por exemplo, você tem a abertura pro mercado abriu. Você tem ele puxando pra cima ali já na abertura. Plá, 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 plá. Vamos supor que você tá comprado. Nessa primeira operação, a linha adequador, a linha azul, te mostra um possível alvo que você pode buscar. Ela foi ali e te mostrou ali um possível alvo que você pode buscar, entendeu? Quando o preço chega na linha adequador, ela te mostra um possível ponto de reinversão. A mesma linha te mostrando duas informações diferentes. Vai depender do timing da tua entrada. Então, assim, é muito importante lá no domingo já, você ficar acompanhando, porra, aonde ele abriu. Aonde que ele tá buscando. E pra onde que ele tá indo. Pra onde que ele tá buscando o primeiro tiro da semana. A primeira sombra ali da semana. Levando em consideração que a semana vai deixar duas sombrinhas ali. Geralmente é o normal, né? Se você olhar pras velas, porra, nós temos aí mais de 99% das velas deixando sombra. Então, se você presta atenção nesse movimento, você consegue fazer bons trades. Tá vendo? Então, por exemplo, a mesma linha me mostrou um possível ponto alvo da abertura até ele pôr de ir. E quando o mercado chega nessa linha adequador, ele me mostra um ponto de reversão. Fala, pô, a semana já subiu demais. Essa vela ainda tá cabiçuda, não é uma vela que tem sombra aqui pra baixo ainda. Então, porra, o mercado pode a partir dali voltar a cair ali. Então, tem que ficar atento numa possível reversão de dois níveis. E olha isso aqui no M15, ó. Dá uma olhada no M15 agora. Olha esse movimento lindo no M15. Olha onde o mercado abriu. Olha tudo que eu falei no M15. Olha onde o mercado abriu. O stop é fora da caixinha, por isso que eu sempre falo isso. O mercado volta um pouquinho, né? Não pega o stop, tá vendo? E aí ele vai embora. Quando você faz essa compra, por isso que eu falo. Primeiro ponto, você sabe aonde o mercado pode ir. E é isso que é importante. Por isso que eu gosto de trabalhar com essa questão do take justo, né? Você fala assim, pô, quando ele rompe ali, a linha adequador tá te mostrando exatamente onde ele pode ir. Então, se você sabe que o mercado pode ir lá em cima, tá tudo certo se você colocar um take de um nível. Tá tudo certo se você colocar um take de dois níveis. E tá tudo certo se você vai buscar um take na linha adequador. Agora, se você vai colocar um take pra cima dessa linha adequador, já não é tão interessante assim. Porque o seu take tá muito distante. Ele tá um take fora de mão. Ele tá um take que possivelmente pode não chegar. Então, à medida que o mercado abriu ali, quando você faz essa primeira ordem, né? Você realiza essa primeira operação. Porra, o teu alvo pode ser take de um nível, take de dois e até a linha adequador. Aqui você tem que ter uma... Vamos supor que você colocou take de dois níveis. Pegou o take. Você pode ter dentro da sua direção e falar assim, cara, beleza, eu já peguei o take. Mas eu sei que ele vai até a linha adequador ali. Você pode ficar acompanhando, acompanhando, acompanhando. Quando você vê que voltou dois níveis aqui na linha adequador, você pode socar uma venda aqui. Que é aquele que eu mencionei. A primeira entrada, a linha adequador te dava o alvo. E na segunda entrada, a linha adequador tava te dando um ponto de reversão, né? Então, por exemplo, você poderia subir aqui, ó. O canal, né? Sobe o canal. Sobe o canal, né? E como você pode perceber, o mercado chegou ali na linha adequador e volta dois níveis, por exemplo. Paz! Voltou ali dois níveis. Ali você sabe que você tinha uma venda boa. Que era um ponto de reversão. A linha adequador te mostrou até onde essa tendência poderia ter ido essa semana. Então, poderia passar, óbvio. As resistências estão ali pra serem perdidas, entendeu? Mas ela só vai ultrapassar ali, cara, nesse tipo de padrão, numa semana muito esporádica. Porque olha onde a semana abriu. Olha onde ele já tinha ido. No semanal, você tá apostando que vai ser uma velona verde, assim, bonitona, sabe? Que pode acontecer. De vez em quando, ela aparece no semanal. Mas essa vela não é padrão. 99% das velas não são dessa forma. Entende? Então, por exemplo, consegue perceber aqui que, porra, quando ele chega nessa massa, após todo esse movimento de alta, porra, é interessante acreditar que o mercado ali tá perdendo força e que ele finalmente pode voltar a dois níveis. E foi o que aconteceu, óbvio. Bem em cima da linha do Equador, ele retorna a dois níveis e dá um ponto de reversão bem interessante. Tá vendo? É aquilo que eu falo, né, cara? Essa operação de reversão aqui, em cima de uma linha do Equador ali no semanal, né? É diferente, cara, de você vender aqui do que desse padrão aqui. O mercado vende baixo aqui, ó. E aí você faz uma vendinha aqui no meio de dois níveis. O mercado acabou de romper. Então, uma venda aqui em cima contra a tendência é diferente de uma venda contra a tendência aqui embaixo. Aqui embaixo também é contra a tendência, ó. Vende uma pernada de alta e perde dois níveis. É diferente. Aqui você tá no meio do caminho. Então, a chance do mercado continuar alta por aqui é muito grande. Só que aqui a chance de corrigir, a chance dele reverter é muito maior. Que foi quando ele reverteu aqui, ó. E eu só consigo chegar nessas informações trabalhando certinho aqui, ó, com as minhas linhas do Equador. Então, eu tenho uma linha do Equador aqui em cima, tenho outra aqui embaixo. Agora, olha aqui de novo, ó. O sentimento muda, ó. Olha onde o mercado abriu. A sua semana vai andando. E aí pode ser que você faça a cagada de bobeira. Porque olha o meio do caminho aqui agora, ó. Primeiro trade, porra, bela operação. Comprado. Chegou aqui, você já fica meio ligeiro pra ficar comprado. Você fala, cara, não dá mais pra ficar comprado. Mas se ele voltar a dois níveis, beleza. Eu fico mais confiante na venda. Até o meio do caminho. Quando essa venda chega perto da linha do Equador, ó. A sensação, cara, é que a semana já não tá legal pra você. Você tem que... Se você não pegou essa. E se você não pegou essa, que foram as duas melhores operações da semana. Você já tem meio que largar a mão aqui. E semana que vem tentar pegar melhor. Porque a chance de fazer cagada agora é grande. A chance de lateralizar. Porque aqui você tá entrando no final do sentimento. A boa tava lá em cima. Aqui o sentimento desgastou já, né? Por quê? Porque eu fiquei falando, porra, os vendedores ali meio que perderam força. Se a gente olhar o semanal, tem espaço pra cair? Óbvio que tem. Ele partindo pra baixo de 248, 208. Ele tá me mostrando que pode vir até os 50. Tá me mostrando que pode vir até os 50 dos 50. Ao tamanho da vela que você tá apostando. Se você aposta que vai nos 50. Se você aposta que vai vir aqui nos 50. Você tá apostando nesse tamanho de vela. Se você aposta que vai vir aqui embaixo. Se você tá apostando nesse tamanho de vela do semanal. E aí você tem que olhar pras velas anteriores. E entender se essa vela faz sentido. Levando em consideração, temos bastante velas de correções no 1 no 1 no Euro JPY. São velas que acontecem. Praticamente boa parte do tempo acontecem essas velas fortes aí. Então é isso que você tá apostando no meio do caminho. Mas a gente teve boas ali. Uma no início e uma no retorno. Agora tamo no meio do caminho com o bonde andando. Ele tá chegando aqui ó. Tá vendo? No 50% do canal. Então esse movimento aqui ó. Nada mais é do que um pullback dessa linha. Ele rompeu e tá fazendo pullback ó. Nada mais é do que um pullback né. Então se você faz essa entrada aqui lá no M15 ó. Muito lindo né cara. Ó. Se você faz essa entrada lá no M15 ó. Ele tá falando do pullback ó. Fez o pullbackzinho aqui. Fez lá em cima e tá voltando no pullback. Ou seja, se for um pullback, você tá entrando no final do pullback. Agora se ele vier pra baixo. Você pode tá pegando o início de mais um canal que ele vai pra baixo. Então nesse padrão aqui. Pra quem não pegou lá em cima. Às vezes vale a pena ficar de fora de venda aqui. Fica de fora de venda. Não precisa vender mais aqui. Porque fala pô. Era melhor ter vendido lá em cima. Eu perdi a venda lá de cima. Tô chegando no final do canal. Eu falo cara. Eu largo mão de venda agora. Tá? Se o mercado voltar dois níveis por aqui. Eu posso buscar uma compra. Na semana eu posso acreditar numa compra ali. Se ele perder dois níveis aqui né. Pra cima. Eu posso acreditar numa compra bacana. Porém. Se ele me jogar pra baixo dessa linha. Eu posso acreditar em venda. E aí vai da sua gestão da semana cara. Se você já pegou take daqui pra cá. Pegou take daqui pra cá. Não fica tentando acertar tudo. Pega aqui um takezinho de um nível. Take de dois. Entendeu? Coloca ali mais uma linha adequador. E já ainda fala. Pô. Esse aí é meu último trade da semana. Já peguei os trades aí. E esse aí vai ser meu último trade da semana. Já peguei bons trades. E vou me arriscar fazer só mais esse. Acabou. Arrisca. Bota o gerenciamento de risco ali. E já era. Mas dentro desse padrão aqui por exemplo. Às vezes compensa. Esperar um pouquinho pra venda né. Pra plá 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 plá. Já que caiu bastante. As boas estavam lá em cima ó. Né. Espera um pouco pra venda. E aí novamente. Quando ele rompeu o canal. Você pensa em venda de novo. Até lá embaixo. Porque não faz tanta diferença aqui né. Se a gente perceber que ele lateralizou aqui. E voltou dois níveis. A gente pode estar pensando em fazer uma boa compra ali. Agora se ele perder fundo. Tá confirmando que vai continuar a queda. E que a semana vai ser de queda. E aí ele pode buscar lá. O próximo 50. Ele pode buscar aqui embaixo. Tá vendo? O 145. O 102. E por aí vai. Jogando pra baixo dessa linha. Tá me mostrando que pode ir lá embaixo. Pra cima dela. Tá me mostrando que ela foi testada. E pode retornar. Então tem que prestar atenção. No padrão que vai acontecer aqui. A boa. Foi aqui. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Essas foram as duas fodas da semana. Então o meio do caminho. Vai ficando mais complicado. As duas primeiras operações. São as mais fáceis. Eu diria. E o meio do caminho. Vai se complicando um pouquinho. Hoje é terça né. Então aqui a gente tem o meio do caminho. Meio que se complicando um pouquinho ali. Então assim. O mercado pode vir na queda. Né. E buscar mais uma região. Agora se ele voltar a dois níveis. Ele pode retornar ali. Né. Pra voltar a dois níveis. Então. Tem que prestar atenção. No que acontece em cima dessas linhas aí. Beleza. Esse canal. Vocês repetem. Vocês sempre quando traçar aqui. Por exemplo. Semanal. Fazer a leitura. Lá no gráfico menor. Vocês podem prestar atenção. Porra. Tá rompendo o canal. Já rompeu aquele canal. Tá chegando na máxima. Chegou na máxima. Pode corrigir dois níveis. Chegou cinquenta. Pode corrigir pra cima. Rompeu. Tá continuando. Isso cara. Dá ótimas entradas lá no gráfico menor. Então se você consegue filtrar isso. E juntar esse gráfico menor. Você consegue fazer boas operações. Perfeito. Exatamente. E o mercado sempre se repete. Esse padrão sempre se repete. Em cima dessas regiões. Tá. Pode ter assim. A chance do mercado voltar dois níveis aqui agora é muito grande. Ele vir e voltar realmente dois níveis. Como também da continuação. A gente acredita na continuação. Se romper fundo. A gente vai um nível ou dois. Mas os padrões eles vão se repetindo. É aquilo que eu costumo dizer. Em cima dessas linhas só acontecem dois padrões. Que eu quero. O primeiro de reversão. E o segundo de continuação de tendência. Perfeito. Deixa o like aí. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. E comenta aqui embaixo. Se eu tô conseguindo te ajudar através desses vídeos. Valeu. Vamos que vamos. E até o próximo vídeo. Até aí.